O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja bem-vindo ao Entre Linhas. Esse é um programa que fala de livros. Aqui você entende um pouquinho do contexto em que ele foi escrito e lançado. Conhece os personagens principais e as relações entre eles. Além disso, confere outras obras que tomaram a história como inspiração, como quadrinhos, filmes, séries e fanfics. E vale de tudo, literatura brasileira, livros do vestibular, importados e até em outras línguas. Nessa semana você viaja com a gente no mundo de suspense de Truman Capote, com o livro A Sangue Frio. A Sangue Frio foi publicada em 1966. E faz parte do gênero do jornalismo conhecido como romance de não-ficção. O livro conta a história de quatro membros de uma família que foram brutalmente assassinados no ano de 1959, no Kansas, Estados Unidos. O assassinato da família Clutter foi por muito tempo considerado um mistério. E o livro descreve de forma bastante detalhada a reação dos moradores da cidade, dos amigos da família, o processo jurídico, a investigação policial e a forma como os assassinos foram descobertos. Dick e Perry acabam sendo condenados à morte e em 1965 são enforcados. O escritor Truman Capote acompanha os assassinos desde que descobre quem eles são até seu enforcamento. A história é contada de forma não-linear. Ele vai trazer, por exemplo, ele não escolhe como é o estado do assassinato. O assassinato aparece lá em determinado ponto, né? Ele cria uma tensão até chegar aquele momento. Ele faz muitos jogos de flashback, de retorno. Avança, depois volta para uma outra situação anterior, como o nosso pensamento mais ou menos, né? Que a gente está vivendo uma realidade, volta para outra, etc e tal. Agora, eu não faço nenhum tipo de crítica a isso, pelo contrário. Eu acho que isso só agrega valor, interesse e você lê com interesse renovado. Você é estimulado, você é motivado a ler. Como se você estivesse lendo um romance. Às vezes, você até esquece que é uma reportagem. Você lê como se fosse um romance. Truman Capote, o autor do livro, nasceu em 1924 em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Era escritor, roteirista e dramaturgo, mas com o realmente conhecido por ser pioneiro do jornalismo literário ou romance de não-ficção. O Truman Capote foi um jornalista que, depois de um tempo, ganhou bastante notoriedade porque trabalhava na The New Yorker, né? Que era uma revista, é uma revista super importante nos Estados Unidos até hoje. Uma revista com a fama de ter os melhores jornalistas trabalhando lá. E ele começou a carreira dele em outros veículos, né? Pequenos veículos, mas foi na The New Yorker que ele conseguiu fama, né? Especialmente por conta do A Sangue Frio, assim. Então, ele já tinha essa característica de escrever de forma um pouco diferente do jornalismo convencional, né? Jornalismo diário. Até por isso, ele acabou ganhando notoriedade numa revista, porque ele não tinha essa lógica de escrever o texto diário do jornalismo, hard news, enfim. Então, ele acabou indo pra The New Yorker pra também conseguir colocar o que ele sabia fazer melhor, né? Que é escrever de uma forma diferente, usar recursos da literatura nas histórias que ele contava. Capote ficou sabendo do caso através de um relato de jornal. E, na época, era visto como uma pessoa extremamente egoísta, que fazia o possível e o impossível pra conseguir o que queria. Ao descobrir que um dos assassinos da família Clutter guardava um relato sobre a noite do assassinato, Capote tentou comprá-lo. Neste ano, agora, em 2017, descobriram que um dos assassinos tinha um relato do assassinato. Que é o Dick, né? Era o Dick e o Perry, e o Dick diz que tinha escrito antes de ser enforcado. Ele escreveu mais ou menos umas 200 páginas sobre o assassinato. E o Truman Capote, dizem, sabia disso. Isso tudo foi descoberto esse ano. Ele sabia disso, ele tentou comprar a história, porque ele não queria concorrência, né? Ele estava escrevendo, então ele não queria que, imagina, ia fazer muito mais sucesso a história contada pelo assassino do que por um terceiro, né? E aí ele tentou comprar o Dick não vendeu, não quis vender, e ele simplesmente silenciou essa história. E ela só veio à tona por conta de uma investigação, nesse ano, se eu não me engano, do New York Times. Uma investigação que chegou a esse manuscrito. Como uma forma de ficar mais próximo do caso, decidiu ir até o Kansas e investigar a história da família pessoalmente. O Truman Capote, ele era um escritor, ele também tinha as incursões dele como jornalista, mas ele ousou muito quando ele leu uma pequena notícia sobre esse assassinato, era uma notícia policial, uma notícia curtinha, uma nota, no New York Times, e a partir daí ele imaginou a possibilidade de escrever um livro. Então, imediatamente ele foi, ele organizou a viagem dele para o estado do Kansas, para uma pequena cidadezinha do interior, que é situada bem no começo do livro, tem toda a descrição do cenário da cidade, e a partir disso daí ele vai centrar na figura dos dois criminosos que mataram a família, ele vai centrar todo o fio condutor da narrativa. Ele reconstrói, em determinado momento do livro, ele reconstrói o assassinato, mas ele vai conduzindo todo o fio da história, inclusive pelos diálogos e pelo pensamento dos dois criminosos. Então ele vai reconstruir, principalmente através de uma pergunta, o motivo. Qual foi o motivo desse assassinato? Durante toda a história, o motivo do crime é questionado, já que a família se dava bem com todos da cidade, e não haveria uma explicação para tal. Quando os assassinos são encontrados, e isso tudo está no livro também, né, porque daí o Truman Capote começa a conversar com eles, Eles contam que eles entraram na casa, porque eles se conheceram num presídio um tempo antes, e existia uma história de que tinha um cofre dentro da casa que tinha 10 mil dólares. Então, teoricamente, eles entraram nessa casa por conta disso. O livro do assassino, esse relato do assassino que foi descoberto esse ano, ele diz que não foi por causa disso, ele diz que foi um crime encomendado. Nessa história que ele conta e que não veio à tona. Na história do livro, do Truman Capote, ele chega na cidade, ele conversa com todo mundo, daí ele começa a ter contato com os assassinos, os assassinos contam, que foi por conta disso, porque eles acharam que tinha dinheiro dentro da casa. E eles ficaram o tempo inteiro falando para a família, e isso é contado em detalhes no livro, assim, são até algumas cenas que você... Eu fiquei alguns dias sonhando com essas cenas, né, porque chega um determinado... Eles contam, eles começam a... Eles entram na casa, eles começam com aquele terror psicológico de ter dois assaltantes dentro de casa, e eles falam, não, não se preocupem, a gente não vai fazer nada com vocês. E aí eles descobrem que não tem dinheiro nenhum, e aí eles matam a família inteira. A forma de apuração de Capote sempre foi bastante questionada. Isso porque o livro foi escrito sem que ele anotasse ou gravasse qualquer informações das entrevistas que fazia. O livro é uma reportagem investigativa em profundidade, que inclusive acompanha o pensamento dos personagens em vários momentos e inclui grandes trechos de falas transcritos na íntegra. Será que Capote tinha mesmo uma memória gigante para gravar as conversas com os assassinos? Com todas essas informações e elementos narrativos, ainda podemos chamar a obra de jornalismo? Antes de se tornar livro, a história foi publicada na revista The New Yorker em quatro capítulos. Nasce aí outra polêmica relacionada ao livro. Em uma obra que conta a história da revista, fica explícito que o editor se arrependeu de ter publicado a história na época por ela ter muita cara de romance. Foi lançado um livro sobre a revista The New Yorker. Um jornalista escreveu sobre a história da revista e esse jornalista disse que ouviu de um dos editores de lá de dentro que o editor da época se arrependeu de ter publicado a sangue frio porque ele acha que foi romanceado demais. E aí a The New Yorker nunca comprovou isso, nunca afirmou. Para eles, assim, é um grande produto deles, né? Eles ganham em cima do livro também até hoje porque o livro é uma compilação de quatro capítulos que foram publicados originalmente na revista, né? Então eles nunca confirmaram, assim, ah, é que eles se arrependeram, que eles não queriam ter publicado. De todo modo, a história foi um sucesso. Por isso, em 1966, A Sangue Frio é lançado como livro e entra para a classificação do que era conhecido como novo jornalismo ou jornalismo literário. Esse relato, ele ganha as proporções que ele ganhou do ponto de vista literário e jornalístico a partir da condução do próprio escritor, do Truman Capote, que ele consegue fazer o que ele chama, ele mesmo chama, de primeira experiência de um romance de não-ficção, o que é uma contradição em si mesmo, né? Porque o romance, normalmente, é uma obra de ficção. Então, ele consegue costurar, através de um viés jornalístico, o que seria uma história banal, ele consegue costurar de uma maneira em que ele cruza elementos de ficção e elementos de jornalismo, produzindo uma obra híbrida e que se torna temporal e que se torna, talvez, a mais representativa do chamado período do novo jornalismo norte-americano, um movimento que ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos, nos anos 60. E quando ele sai em livro, o autor se torna extremamente conhecido do grande público, né? E é o grande marco da carreira do Truman Capote. Ele fez outras coisas, ele fez outros romances, mas nada foi, assim, tão marcante. É o romance da vida dele. Mesmo depois de tanto tempo, a obra permanece sendo referência, principalmente para alunos de comunicação, e serviu como base para outras obras, como O Abusado e Rota 66, de Caco Barcelos. Tudo isso por conta de seu conteúdo completamente descritivo. A gente trabalha ele muito com os estudantes de jornalismo, porque ele é um clássico desse tipo, do chamado jornalismo literário, que é esse misto entre uma técnica, que é o jornalismo, e um estilo de literatura específico. Então, é uma hibridização, é um produto híbrido. Ele tem um valor literário significativo, ao mesmo tempo que você não pode colocar muitos reparos nele, do ponto de vista jornalístico. São grandes reportagens, reportagens verticalizadas, feitas em profundidade. Em muitos momentos depois da publicação do livro, Capote foi visto como oportunista, por esperar o enforcamento dos assassinos. Esse seria o desfecho que ele aguardava para publicar a obra. Era o clímax perfeito para a história. Além disso, ele cria bastante intimidade com os personagens, em benefício da reportagem. Seu relacionamento com Perry foi bastante comentado. Muitos dizem que ele se envolveu emocionalmente com o assassino. Na verdade, o final do livro leva muita discussão da pena de morte já naquela época. E essa discussão da pena de morte continua sendo uma questão bastante discutida, bastante polêmica ainda hoje. Até no Brasil, vira e mexe, tem uma nova questão sobre a pena de morte ou não. Então, ela recoloca essa questão da pena de morte de uma maneira muito contundente. Ao mesmo tempo, ela vai um pouco além da questão jurídica e da questão da moral da pena de morte. O livro coloca muito a questão do sentido da vida. Então, por exemplo, eram quatro pessoas, pai, mãe e dois filhos adolescentes muito inseridos na sua comunidade, com papéis sociais bem definidos, considerados cidadãos exemplares. E tinham uma vida muito confortável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social e tudo mais. E, ao mesmo tempo, de repente, do nada, eles são mortos através de uma ação sem sentido, sem sentido nenhum. Então, isso leva muito a se perguntar qual é o sentido da vida. Então, eu leio esse romance muito nesse sentido. que ele se envolveu emocionalmente com o Perry, que era um dos assassinos. O Perry, inclusive, na história, é mostrado como uma pessoa mais frágil o tempo inteiro. Então, assim, ao fim da história, você quase fica com pena dele, por conta da narrativa do Truman Capote. Então, apesar disso não ser comprovado, eu acho que pela narrativa houve algum envolvimento. Não sei até que ponto, não sei se um romance, enfim, né, porque o Truman Capote era assumidamente homossexual numa época que era bem difícil, né, assumir. E dizem que realmente ele se envolveu porque ele acreditava que o Perry não era culpado. Ele acreditava que o Perry foi manipulado pelo Dick, né. Pra ele, assim, o cara ruim da história era o Dick, não era o Perry. Então, e isso aparece no livro. Isso, você chega ao fim do livro acreditando nisso. O sucesso de A Sangue Frio foi tão grande que ele acabou se tornando o filme em 67. Além disso, em 2005, estreou um dos filmes que deu a Philip Hoffman o título de melhor ator no Oscar de 2006. O filme Capote narra um pouco da personalidade do escritor Truman Capote e como ele não media esforços pra conseguir o que desejava. No filme, a relação que ele teve com um dos assassinos faz parte da trama. O que teve mais relevância e o que ficou mais conhecido foi o Capote. Porque daí também mostrava um pouco dessa personalidade dele, assim, de ele querer fazer as coisas a qualquer custo, né, de ele ir até o fim pra conseguir o que ele queria, a informação que ele precisava. Então, isso fica bastante evidente, assim, a teimosia dele, a insistência. Acho que quando você vê o Capote, você entende por que o livro é desse jeito, né, você entende por que ele é tão detalhado, por que ele é... Ele demorou tanto pra ser feito, né, demorou cinco anos pra ser finalizado. Então, acho que o que teve um pouco mais de relevância foi esse mesmo. Em 2006, a estreia do filme Confidencial trata justamente dessa relação que Capote criou com os dois assassinos, principalmente enquanto eles estavam presos esperando pelo julgamento. Além dos três filmes, o livro inspirou uma minissérie de TV da CBS e um HQ. Recentemente, os direitos sobre o livro foram vendidos, o que abre a expectativa para uma versão em longa-metragem. E aí, gostou do livro de hoje? Tem alguma sugestão? Mande pra gente no tv arroba ufpr.br Obrigada pela companhia e até o próximo livro. Tchau! 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 Obrigado.